Olá pessoal tudo bom? Aqui é o vídeo e hoje eu vim fazer mostrando a minha coleção de borrachas que faz um tempão que eu não gravo vídeo aqui para o canal e hoje eu resolvi fazer... Oh meu deus, eu também saio... Bom gente, eu deixo nessa caixinha aqui com lilás, que mostrou bonitinho e eu vou mostrar para vocês todas as minhas borrachas, eu não tenho muitas ainda Então aqui eu deixei um número, no momento eu tenho 57 borrachas Então eu não tenho muitas, mas eu também tenho pouco E tipo, eu não vou falar a data que eu ganhei do jeito que eu ganhei porque senão eu não... Na verdade é por causa que eu não lembro, tá gente? Então tipo, eu só vou mostrar mesmo Bom, a primeira que eu vou mostrar é essa daqui Ó, que ele mexe aqui assim, ó, o bracinho Super bonitinho de leão Eu também tenho essa daqui de coala Essa daqui de corujinha Essa daqui também de corujinha Opa, nossa, tá voando aqui Ó, eu tenho essa daqui da Hello Kitty azul Tenho da Hello Kitty rosa Da Hello Kitty verde E eu também tenho a vermelha, gente, eu tenho todas as cores Ó Eu tenho também, hum, essa daqui Gente, essa daqui é super fofa, é de cenourinha, olha Ela sai aqui, ó Super fofa, gente, eu amo Essa daqui é a minha preferida Tenho essa daqui de carrinho Que desencaixa E monta de novo, é super legal Eu tenho essa daqui Que é uma bola de... Tênis Eu acho, eu não sei Bola de tênis, sabe? Eu não lembro Essa daqui é bola de futebol verde, bola de futebol roxo Bola de basquete Tem essa daqui Tem essa daqui de trevo Eu tenho... Essa daqui da Coca-Cola Essa outra da Coca-Cola Essa daqui Esse ursinho Essa outra aqui, assim, de basquete Essa da Hello Kitty Essa é de coração Gente, eu tenho essa daqui do... Ela é de ferro Não é porque, tipo, de menino que não comprar, entendeu? Não tem problema Aí eu comprei, achei super legal essa daqui Eu comprei também de ferro Tem essa daqui, que ela é colorida e ela é molinha Super bonito Essa daqui de cachorrinho Essa daqui que é da Dora Aventureira Essa daqui que é da... Oh meu Deus, fugiu o nome Mini Essa daqui da mãozinha Super fofo, fica assim... Essa daqui de coração Do Garfield Essa daqui da Hello Kitty Esse daqui Esse daqui do Mickey Essa daqui de Corujinha Essa daqui, gente Que é do mesmo tipo da... De cenoura Que também sai, né? Essas duas daqui são as minhas preferidas Eu tenho essa daqui também da Hello Kitty Nossa, gente, essa daqui é linda Essa daqui Essa daqui da Moranguinho Essa dos Minions Essa daqui do Frozen Essa daqui da Torre Eiffel Lá de Paris Essa daqui também É da Hello Kitty Mas só que, gente, é bem parecida Na verdade eu achei que era a mesma Mas não, são bem parecidas, ó Essa daqui da Monster High Essa daqui de Dentinho Opa De Dentinho Essa daqui da Moranguinho Essa daqui do Monstrinho Que é parecida Meu Deus, o que eu vou achar Parecida com essa daqui, ó Que é da mesma marca Tem essa daqui também dos Minions Essa daqui de um lugar que eu fui lá em Curitiba Essa daqui do Garfield também Ai, gente, essa daqui também é muito legal Essa daqui do... Da Mini Da Moranguinho Da Moana Do Mickey Do... Do... Meu Deus É... Do Star Wars, né? Essa daqui do Star Wars Da Moranguinho Outra Essa daqui do Capitão América Essa daqui Que também é daquele tipo Daquelas duas Que eu mostrei pra vocês São essas daqui, né? Não Essa daqui da Mini Da Elsa E, gente Atenção daqui Que a minha mãe me deu Vou mostrar pra vocês Macarrão 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 Sei lá como vocês chamam esse doce Ó, gente Eu tenho várias cores Olha que legal Tipo, se você quiser se dá pra trocar Assim, ó Tipo, quero a amarela Junto com a verde Aí você vai lá e troca Tipo, é bem legal Bom, gente Essas são as minhas borrachas Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Compartilha Deixa um comentário Que eu amo ler o comentário de vocês Deixa o like Um beijão E tchau